Olá pessoal, aqui é a Glaucia do canal Lívia Literária. Eu confesso pra vocês que quando eu fui ler esse livro, eu ouvi algumas pessoas dizendo que o segundo livro não seria tão bom quanto o primeiro. Então eu fui assim, meio com receio, mas gostei da leitura. E hoje eu vim falar pra vocês de Bela Redenção. Bela Redenção é um livro no ébote e a gente já prova isso logo no primeiro capítulo, porque já começa bem com cenas bem picantes, porque os protagonistas se conhecem no bar e se mesmo nem perguntar o nome um do outro, eles já vão para os bem bons. No segundo livro da série dos irmãos Madocs, nós vamos acompanhar a história do Thomas, que é o irmão mais velho dos irmãos Madocs. O Thomas, ele tá tentando levar a vida dele, causa de um trauma que ele teve há algum tempo, ele tá tentando superar uma desilusão amorosa que me deu certo. E a gente já sabe, né, que os Madocs, quando eles amam, eles amam mesmo intensamente, aqueles amor louco, tanto que é tão criticado por aí, né, e ele tá tentando se recuperar. E meio a essa recuperação dele, ele acaba conhecendo a Liz Lane. Ele é agente do FBI e funcionária dele, porque ele também trabalha no FBI. Eles acabam sentindo uma atração instantânea um pelo outro. Só que a Liz, ela não consegue, sim, confiar nos sentimentos do Thomas. Por mais que eles tenham, ele tem mais que uma atração física. Como o Thomas tá muito abalado por causa da sepção amorosa dele, do outro amor, então ele não consegue esconder da Liz o quanto ele ainda ama. Ele ama mesmo, né, só gosta. Ele ama a ex-namorada dele. Então a Liz não se sente segura. O Thomas e a Liz vão se envolvendo aos poucos, vão se envolvendo, só que o Thomas, ele chega a trocar o nome da Liz pelo nome da ex dele. Imagine uma situação dessa, gente. Que mulher gostaria de ouvir isso na vida, né? Já vi vários memes com isso. Então, tinha hora que eu tinha raiva do Thomas por causa disso, só que tinha um pouco de dó, porque eu acompanhei ele em outras histórias e deu pra mim ver o quanto ele amava a pessoa. Então eu fiquei bem confusa, só que eu também entendi o lado da Liz, porque no começo ela não queria um relacionamento sério, mas o Thomas insistia pra ficar com ela e ela via toda aquela situação, sabe? Ela mesma falou, meu, eu sou a segunda, terceira na nossa vida, porque o Thomas também era apaixonado pelo trabalho dele, ela também é. Sabe, eu sou de segundo plano na sua vida? Eu sou uma vingança na sua vida? O que eu sou na sua vida? Sabe, eu quero ser a primeira na sua vida, eu não quero ser outra. E a história vai se desenrolar por base disso. Eu achei, os meus sentimentos em relação a esse Maddox, o Thomas, eu achei ele mais maduro que os outros, principalmente em relação ao Travis. O Travis aparece nesse livro, a gente vai acompanhar o casamento dele e da Abby. Após um ano, eles vão renovar os votos, porque eles se casaram lá em Las Vegas devido ao acontecimento que teve. Então a gente vai acompanhar isso e deu bastante pra gente comparar o amor do Travis com esse desenvolvimento do Thomas. Então a gente vê o quanto o Thomas é mais maduro, como irmão mais velho, como responsabilidade que ele tem com os irmãos deles. Ele se sente responsável por cuidar, de sempre dar o melhor com os irmãos dele. Vai ter um desenvolvimento também na polícia, que envolve o Travis. E o Thomas vai se sentir muito abalado, que ele vai ter que ajudar o irmão dele. Então além do romance, vai ter um pouco de trama policial também. A história é um pouco clichê sim, mas é bem naquele estilo da Jim Maguire, a escrita dela, as histórias dela. Pra quem é apaixonado pelos irmãos Maddox, vai gostar desse livro, vai ver uma certa maturidade nesse irmão. E a minha opinião, assim, pode gostar sim. Algumas pessoas não gostaram do segundo, mas eu gostei. Então pode ter mais pessoas que também vão gostar. Eu ia gostar se eu lê esse? Não sei. Eu ia gostar se eu lê esse? Ó, o Thomas é um pouco mais maduro que o Travis. Talvez você sente essa diferença. Ou você não gosta de nada. Eu vou deixar o link desse livro aqui, pra vocês darem uma conferida, se vocês quiserem, pra comprar pelo link do canal. E ajudar pra mim trazer mais livros, a gente conversar sobre mais livros. E eu quero começar com vocês aqui embaixo, tá? Eu sei que muita gente não gosta. Gente, se vocês não gostam, se vocês estão vendo esse vídeo, falam. Eu não gosto dos irmãos Maddox, eu vim aqui só pra falar isso. Eu quero saber, sabe, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Beleza? Opa, eu vou ser o primeiro a comentar. Tá? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.